O mosqueteiro é de tipo removível. Ele levanta para os dois lados. Você levanta para cima e você tira o óleo. Então as duas laterais ela tem escovinha. Para colocar, sai encaixando na parte de cima. Encaixando para debaixo. E pode mover para os dois lados. Ai que maravilha. Vai. Janela da sala. Tem o puxador. Levanta para cima, empurra para fora. Segura com as duas mãos. Você tira ela. E a escovinha aqui nas duas laterais da janela. De ponta a ponta. Aqui na colada também. Para colocar. Só colocar primeiro na parte de cima aqui. Encaixando na parte de cima. Segurando com o puxador. Encaixando aqui. Prontinho. E a abertura e fechamento da janela fica livre. Para polinar. Maravilha. No quarto. No quarto. No quarto de novo sistema. Ele levantou por cima. Você remove ela. Vantou na telébeta em escovinha. Encaixa aqui em cima. Encaixa aqui embaixo. Agora eu vou pôr os dois lados. E aí. E aí. E aí. E aí.